Lava Jato e outras forças-tarefas pelo país são tema para José Maria Trindade. Pois é, a grande interrogação no meio político agora que é sobre a Lava Jato. O que vai acontecer com esta força-tarefa? É que o trabalho de procuradores em Curitiba acabou gerando por aqui adversários poderosos. No Congresso Nacional, na Procuradoria-Geral da República, ciúmes ali dos procuradores e subprocuradores e também no Supremo Tribunal Federal. A saída do coordenador da Lava Jato, Deltan Dallaiol, foi um golpe contra esta maneira nova de investigar, que levou para a cadeia empresários poderosos, presidentes de partidos políticos, líderes e o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Acontece o seguinte, essa força-tarefa criou várias outras forças que estão funcionando nos estados, inclusive São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em Brasília e em Minas Gerais. Essas investigações estaduais estão fortes. Em São Paulo, esta confusão e resistência à nova coordenação mostra que os procuradores não estão dispostos a se submeterem a vontades políticas. Esta é a guerra interna no Ministério Público. Sobre a Lava Jato, lá já existe um acervo que pode fazer investigações durante muitos anos sem novas operações, mas me garantiram, integrantes desta força-tarefa, que as investigações continuam e agora com mais técnica, uma técnica nova científica usando meios eletrônicos. E isso é importante. De Brasília, José Maria Trindade.